Música Mas aí é sacanagem, você já tava preparando o golpe antes de eu passar, deixa eu ser otário Aí ó, toma Você não morreu, você não morreu A gente tem toda a consideração de dar um golpe de luta livre bacana no cara e ele não tem a consideração de morrer Pô, brincadeira hein Agora é tudo, é triplex e não suplex Como der o nobel suplex Não der É impressão minha ou o cara parou de atacar a Ashley Cadê a Ashley? Pô, peraí, eu vou deixá-lo ali Vai, morre logo, ué Tô aqui Eu vou muito tomar essa porrada Não garantir então Agora o cara pegou a Ashley Demorou É brincadeira né Ai caramba Aqui, aqui ficou um pouco perigoso Aqui ficou um pouco perigoso Parou na frente da porta A gente não comou, cara A gente tá de sacanagem, você deixou eu estar em cima Seu cuzão Olha a leão Eles trouxeram aqui uma Coronavac pra você Oh não Perdi a Coronavac Deve ter derrubado Derrubou a vacina O governo vai me matar Eu preciso recuperá-la Oh meu Deus Não posso Tô ficando italiano Mano, mas que porra é essa Ai caramba Eu vou encontrar a Coronavac Não se preocupe Você fica aqui com esse viadão Ele tem uma franja mais bonita Por que você Ah, porque eu sou do governo Preciso pegar o... Por que que tá ficando italiano O sotaque dele Não sei porquê Não sei mais o sotaque Não sei mais o sotaque mexicano Mano, ai que ruim Ah, que desvia não, moço Opa Caraca, o sorrido é luta livre, mano E é por isso que eu pego a punch É pra atirar através do escudo na cabeça dos caras Caralho, viado Napoleão Napoleão, viado Caralho, que nostalgia, mano Eu não sou Napoleão, não Seu irmão de pú Eu sou Salazar Olha que nome da Disney Estava esperando a ser, Sr. Kennedy Ah, valeu, Salazar Acho melhor você sair do meu castelo, hein Seu filho da pú Ô, Jefferson Dá pra você fazer uma pose menos enviadada Pra gente fazer o quadro bacana, Jefferson Que pú Não gosto dessa pose aqui Essa daqui é máscula Caralho, viado Wolverine Que nostalgia, mano Lembrei aqui da minha infância Ai, ai, ai Ele tá mais perto do que eu achei que ele tava Tá perdido, meu querido Ele tá perdido, ali Deixa eu lhe dar uma direção, meu queridão Vai ali, ó É, seu Seu parece até que é cego Nossa, que parede bonita Eu não acredito que eu moro num castelo, véi Cê tá louco Cara, eu desisto da minha vida Na moral, mano Na moral Pode me matar, dane-se Essa altura eu nem ligo mais Eu não consigo acertar a granada de fogo nunca Pode me matar Eu não ligo Eu não ligo Eu não acerto uma granada Aham, estou aqui Talvez não seja melhor Cara, essa parte quebra toda a minha estra... Ah, tomou, né? O Vagaranha Se eu te dar um tiro na cara E se eu te dar um tiro na cara E se eu acertar o tiro, seria bom Será que se eu tacar uma granada Eu mato a Shirley? Vou descobrir agora É Foi bom pro aprendizado, né? Ai, volta tudo Ai, pa... O que? Ela me chocou Ela achou que eu tava olhando pra calcinha dela Nem fudeu Tá de sacanagem Você tá de sacanagem Ué Se perdeu, queridão? Ô, amigão? Ele se perdeu, cara Você tá bem? Não, eu não preciso de vacina Ashley Você tem que tomar a Coronavac Não! Eu vou virar um lagarto Isso aqui não é nada Isso aqui é... É um pouco de sangue na tosse Não é nada, não Não é sintominar Ashley, você é muito amor, Ashley Porra, só porque ela não queria virar lagarto Com a vacina, cara Isso aí, ó É napoleão Eu achei que você não era napoleão Eu sou napoleão, enganei, ustedi Eu vou ir comer o cu Dentro de ustedi Eu vou acabar com a tua vida Cadê a Ashley? Ah, ela vai virar a minha putinha pessoal Você não sabe o que vai acontecer com você Vai ser bem pior Não se preocupe Essa franjinha daí vai ficar intacta Você vai ficar muito bonitinho Não se preocupe você Eu vou acabar com a tua raça, irmão Vou detalhe o seu rabo Ah, mas eu gosto disso Você não sabia? Ih, 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 ih Eu vou acabar com a tua raça, irmão Eu vou acabar com a tua raça, irmão Eu vou acabar com a tua raça, irmão Eu vou acabar com a tua raça, irmão